Eita! Eita! É uma criança que não come tatu, né? Que não bota o dedo no tobe e cheira, né? É, quando... Bom, é... Aí é que tá, né? Tem uma outra espécie de humanóide, aliás, de primata, porque nós somos primatas, que também faz isso, né? Aquele do rabo vermelho? Os bonobos, os... Bonobos! Bonobos! Os orangutangos, é... Começamos tranquilo, né? E aí, meu povo, minha pova, tudo bem? Com vocês bem mesclado, como sempre, por cima, do Popum Galáctico e ao meu lado, Alexei Popov, o garoto eslavo, tupiniquim, tupiniquim eslavo... E aí, Alexei, tudo jóia? É, vamos meter pra... Meter quente, gostoso? Vamos! E aí, qual é que é a pauta hoje? Qual é que é a pauta? A pauta é sem pauta! Ah, não, não! Feito por Smurfette, né? Pamela Anderson e... Jones de Pequenlonis, Jones de Smegman, Jones de Bruce e Jones McNamara. Com vocês, vamos analisar pessoas hoje! Pua, cara! Coisa linda, né? Mas assim, bate pronto! É, a gente fala o nome, alguém dá uma Jankedama ali na edição e pá, aparece a imagem... E a gente sai rachando... Xuxa! Xuxa! Uma louca estranha, de tanga, de bota, que sai de um disco voador e tem como os parceiros dengue, chikungunya, capirama... Tu que parou pra analisar isso? E aí eu tenho as paquitas e os paquitos. Maiô e bota! Quem é que usa maiô e bota? É, maiô e bota, né? Né? Pra falar com criança, estranho, né? É a rainha do baixinho ainda, né, cara? É, sabe qual baixinho que é, né? Qual? O anão? O toco, aquele que cresce no meio das tuas calças. Mas, enfim... Não, mas é... Se cagou! Sério que tu tá rindo disso, cara? Bárbara, tu não esperava. Ó, o cara ficou vermelho que nem um peru, cara. Putz... Ah, cara, não, meu carinho! Meu Deus! Eu vou ficar rico fazendo isso! Será, cara? Não, tomara! Não tomara, né? Se não, também, né, velho? Ah, que cena é frega, né? Ah, toma banho na soda! O que é que tu me puxa isso, cara? Baixinho, cara! O toco que dá... Que cresce no meio das tuas calças. Eu peço desculpa, audiência, seguimos politicamente. Não, e outra, eu não falo louca no sentido de que eu não gosto dela. Pelo contrário, eu achava do caralho, sempre... Ai, cara! Quando eu vejo entrevista dela, ela é sempre carismática, uma pessoa gente boa, né? Só que eu digo assim... Tu lembra que tu lembra dela? Quem é que era o cara que compunha o figurino do programa? É isso que não entra na minha cabeça. Meu, o bicho fumava um negocinho, né? Não, tá louco, meu! Bob Maugs no... Totality, né? Bob Maugs injetado na... Olha! Direto! 3 litros de groselha e um pouco de pó de semente do troço, pra não falar, pra não dar ruim. Cara, é estranho mesmo, né? Toda aquela galera que acompanhava a Xuxa... Aliás, a Xuxa é muito bonita, né? Não, até hoje, porque a idade que ela tá... Sim, dá 95 anos, né, cara? Meu Deus do céu! É o Niemeyer do entretenimento infantil! Cara, a Xuxa já com 95 anos, né? Na fundação de Brasília, ela cortou a faixa, então... Não, ela mandou fazer a dentadura dela, né? Com os dois dentes, aquele característico, tá? Ah, então... Porque não tem mais dente, né, cara? É impossível, né? É, os carrinhos já tão... Tá, mas analisa, olha como é que era o cenário da figura. Um disco voador, com aquela musiquinha sem vergonha de um tecladinho sintetizador de 8 bits... Cara, só o disco voador... Já é psicodérico! E sai aquela pinta de maiô e bota, e o bagulho... E o gelo seco... O bagulho vai ser doido! O gelo seco comendo, assim, ó! E aí ela saía, parecia que tava nas nuvens, né? O gelo seco! E aí a música era pra dar a impressão de que ela era angelical, que ela era, né? Uma barda! Ela descia, daí tava numa roupa, assim, que era pra deixar o cara... O baixinho? Alucinado! O baixinho? É, o baixinho, ele se revigorava! Ele tomava um whey protein e saia faceiro, feliz! É tipo que nem a albumina do nosso amigo lá, o Mandinho, né? Tocou milho pros pintos! Pá! O cara saia estraulando, evernizado! Capacete dele, aquele que nem o do mentor, o amigo do He-Man! Sabe o amigo do He-Man, o mentor? Tu não ficava desse jeito, né? Não, eu criança... Eu tinha muito criança e tal! Eu comia miolo de pão e tomava a chocolatada com leite... Eu, meu primeiro beijo foi aos 19 anos, né? Tava com... Sim, muito feio, né? Nossa, sério? É, na verdade, né, cara? Eu, com 3 meses, eu aprendi a fazer miojo, né? Minha mãe não queria dar de mamar e tal! Eu tive que... E daí tu passou aquela... Aprendi a caminhar, né, cara? Com 9 meses, né? Ninguém pegava no colo e eu... E aquela coisa clássica também, tu chegou um dia... Mãe! Pegou na perna dela, assim... Mãe! Eu quero ir no zoológico! Não, não! Se alguém quer te ver, vem aqui! Puta merda! E aquela, tem aquela também! Fui no zoológico, né? Com a minha mãe e tal! Piadinha de tiozão, né? É boa, né? A gente é, já perto dos 40, né? A gente é tiozão, né? Foi, já! Tiozão é... Não, tu... Conta piada, só tu ri... Sim! Ninguém participa, né? E tu é o mais feliz! Não, e os jovens... Os jovens dinâmicos de hoje... Eles olham um pro outro com aquela cara de reprovação de... Bah! Que bosta que esse louco falou! Enfiar a cara desse louco no vaso e puxar a descarga 722 vezes! Não, o tiozão, ele não percebe mais, né? As caras feias e tal! Ele acha que ele tá agradando! É! Com aquelas roupas estranhas... Bah! A camisa de 3, 4 candidaturas atrás... Do político favorito dele, que já morreu... E que deu pra ele um muro! E aí, no fim do segundo mandato, pintou... Cara, voltando ao assunto... Minha mãe me levou, né? No zoológico, primeiro passeio... Ah! Tu participou disso? Sim, ela... Tá, eu ficava enchendo... Mãe, quero sair! Mãe, quero sair! E tem zoológico de novo também? Mãe, quero sair! Tem, tem! Tem próximo, né, cara? Tem... Ali o de Sapucaia ali... Ah! Eu ia chegar lá! Esse mesmo! E aí, me levou, né, cara? Nunca saia... Tirava de casa... Eu ficava perguntando por que eu não saio, né? Pra não traumatizar as pessoas... E aí, cara, ela me levou do zoológico... Chegando lá... Conhecendo os bichinhos, né? Só tinha coconha... Chegava lá... Chegava... Olhava o elefante... Elefante olhava... Corria, se escondia, né? Aquela coisa... Chegava na girafa... Não, mas esse teu elefante é maratonista, velho! Girafa... Oi, girafa! Dava o olho pra girafa... A girafa olhava... Corria, se escondia, né? Aquela coisa... Os bichinhos, né? Chegou no macaco... Ei, psiu... Ei, psiu... E eu aqui, né, cara? Olhamos lá... Enlouquecido, tá? Ele tá me chamando mesmo, né? Pronto... O macaco... O garrado, né? Na grade... Ei, psiu... Vem aqui... E eu... Não, macaco que tá falando comigo... Olhei pra minha mãe, né? Olhei pro macaco... Ei, psiu... Vem aqui... Macaco... Cheguei no macaco... Botei o ouvido próximo aqui... Da grade, macaco... Me dá o telefone... E teu advogado... Que a gente deveria sair daqui... Puta merda... É... Eu já esperava, mas foi bom... Mas enfim... A gente tava dissertando a respeito da Xuxa, né? É... A tesudinha... Quem, quem? A Xuxa? A tesudinha... Do pompom galáctico... Só que na época eu não... Eu era inocente... Eu comia metade do mundo... A gente chama aqui o pão de cacetinho, né? Mas eu comia aquele cacetão... Coisa linda... Meu pai... Era um pão grande... Um pão grande... Não vão mudar as coisas aí... E falar outra coisa... Era um cacete... Não é aquele que começa com... Com P e termina com U... Né? E que pode ser outra coisa também... Mas enfim... Aí cortava só a ponta... E daí ó... Tirava a miola... O miolo... Óbvio... E aí tomava um chocolatado com leite... Bem enlouquecido... E olhava aquilo feliz... Faceiro... Lépido e faceiro... Bah daí um outro cara... Um outro personagem aí da nossa lista... E produzido pela nossa... Produção, né? Produzido pela produção... Óbvio... Coisa linda... Bem mesclado, né? Jones... É... Pleonasmo é o nome disso, né? Sabe o que é Pleonasmo, né? Subir lá em cima... Descer lá embaixo... Sair lá pra fora... Descer... Como é que é? Entrar pra dentro... Entrar pra dentro... Ou sai lá pra fora... Ou então... Sobe lá em cima... Desce lá embaixo... E isso tudo é Pleonasmo... Um pouco de cultura, né? No meio de tanta inutilidade... Então... Aí o outro personagem carismático da nossa lista... De pompom galáctico... Sérgio Malandro... Eiei... 723 anos... O cara fala... Eiei... E tá aí... E bomba... Eietri, cara... Eietri... Eiei... E pior que isso aqui que é... É idiota pra caramba, né? É idiota, mas é bom... É bom... Ele é crismático... Sabe que ele vai falar com os garçons nos restaurantes... E ele chega... E o Guglu... Me vê ali o pedido ali, ô bacanudo... Ele fala, cara... Ele é assim... É, ele fala assim no personagem... Não, não... Ele é assim no dia a dia... O Sérgio Malandro... Que é o CPF... Ele é o tempo inteiro o PJ dele da TV, cara... O bicho é loucão, cara... Doideira... Aí um outro cara impressionante... Bem interessante... O Maguila... Eu vou dar muita porrada... O Maguila... Esse é fudido... Ah, o Maguila tomou um pau do Mike Tyson, né? Não, do Holyfield, cara... Do... O cara da ore... Tu tá perdido, né? Tô, tô... Não, mas é... Eu dou o balanço, né, cara? Eu vou te dizer uma coisa... Às vezes eu tenho medo, cara... De andar contigo um dia... E nós entrar num tiroteio... Um bagulho ruim... E eu gordo desse jeito... Eu só tenho um cérebro bom... Mas a gente dá... E aí tudo perdido... E eu tenho que te arrastar... Não, mano... Mais certo é eu correr... E tu ficar pra trás, né, cara? É, e eu tomar a Saramandaya, né? É, e tu vai tomar uma ruim... Eu sou um alvo fácil... Eu sou um alvo fácil... Mas aí tem o Maguila... Mas lembrei agora de um outro aqui, ó... Quer dizer, lembrei... Não, põe aqui na lista... Não vou mentir pra galera, né? Aí, ó... Pedro De Lara... Tu lembra do Pedro De Lara? Pedro De Lara é do... Lá da galera do Silvio Santos... Isso, dos jurados lá... Aham... A galera achava que ele era rabugento mesmo... Mas ele não era, cara... Ele era tribo de boassa... Gente boa pra caralho... Ele ia fazer um personagem que era pra ser rabugento... Manzinhos... É... O cara era fino, velho... O cara era fino... Esse cara tá vivo ainda? Não... Você foi... The Cancer... Não... Acho que foi próstata... Ah, cara... Você foi faz uns... Ah, não sei se não faz uns 10 anos, cara... É, você foi... E... Faustão? Uma coisa que... Faustão, cara... Uma coisa que é legal a gente lembrar... Cara, chato pra caramba... Não deixa ninguém falar... Não, mas aí que eu ia falar... Meu caro... Meu juvenil... Meu gafanhotinho... Meu pequeno Jedi... Aprendiz de Jedi... É o seguinte... Todo mundo que parece um idiota... Na real são os tri... Guarda bem isso que eu vou falar... Ai, obrigada... Eu adorei o elogio... Não, não... Tô falando dos caras ranzins... Ah, bom... Não tá falando de mim... Não tô falando de cérebro... De massa cefálica... Tô falando de cara que parece chato... Os caras chatos... São os caras boa praça... Quando tu vê na TV... No rádio... Enfim... E os que são legalzão... Ah, paz e amor... Ah, tira foto... É um personagem... É um fake... Não é o cara real... Não é o CPF... É o PJ... É o PJ gritando... Gritando... Pra galera... Pra ter os seguidores... Pra ter os fãs... Saca isso... Então... Tu tá falando do Faustão... O que tu tem a dissertar a respeito do Faustão? O louco bicho... Não... Justamente isso... O cara que... Tomava conta do programa... Fazia pergunta... Ele respondia... E aí... E o gritaria do comendo, né... Microfone nas alturas... Ah, Faustão é uma lenda, né, cara... Tu lembra do tempo do Renatão... O Barba de Marmota, aquele? Sim... O gordão... Sim, não... O cara é uma peça cômica... Parecia o Leôncio, né... Isso aí... Boa... Baita... Baita análise... Aí falamos do Faustinos... Dercy Gonçalves... Que tão... Que tão... Bah... Dercy era massa também... Pois é... Eu acho que só ela tinha aquele talento de xingar todo mundo... E a galera gostar, né, cara... Ela era só... Só ela na televisão fazia isso... E isso... Tava tudo de boa, né... Mas, cara... A Globo... Especula-se que... Aliás... Ela dizia isso depois... Foi demitida lá já... Quando ela tava, tipo, no retiro dos artistas... Uma parada assim... Então ela falava assim... Cara, quando o Ibope tava ruim... Eles me chamavam pra ir nos programas... Que daí eu... Falava do meu jeitão... E pá... Dava... Na real não tinha uma pessoa que não gostava da Dercy, né... Cara, é que ela era muito autêntica... É muito carismática... Autêntica... É... Ela falava a real dos lances... Ela não escondia... Nem do tempo que ela teve que se envolver lá com a prostituição e tal... Pra ganhar uma grana... Que? Sim... Ai, meu Deus do céu... Não... A Dercy... A Dercy, cara... Meu Deus do céu... É, você tem a mesma idade, né... Não... Caralho... Ai, Jesus... Que? Isso é pra ser uma crítica ou é pra ser uma... Não, é só uma brincadeirinha... Não... Pessoal... Ó... A gente tá falando e tal... Mas não leve, né... Pro coração... A Xuxa também é uma heroína... Nossa... Mentira... Mentira... Mas... A gente só tá falando... E Juno... Com todo respeito, tá Juno... Que eu sei que é tu que chanfra... Uma bag... Bonita tua mulher... Gostosa... Mas enfim... Ah... Aí eu sei... Ah, tem que falar, né, cara... Porra... Ela tá feia, a cara tá velha... Não... Normal... Todo mundo envelhece... Queria uma ruguinha aqui e outra ali... Tá logo... Mas aí assim... Aí vai olhar pros tiozão que tão reclamando... Os caras parecem o seu boneco lá... Da escolhida do seu Raimundo... Ah, seu boneco, né... Claro, cara... Liga pra não se quebrar, né, chefia... Não, é... Eu pareço o seu boneco... E os caras querem encher o saco da mina, cara... Tudo bem que ela tem 123 anos lá... Mas é que a Xuxa é um símbolo, né... A gente voltou pra Xuxa... A Xuxa é um símbolo, né, cara... A gente vê como ela é relevante... Ela é muito relevante... Ela é muito relevante... E ela é uma gata sim... A nossa geração, cara... Uma das principais, né... Ela é uma gata que pode ser vovó agora... Mas ela é uma gata... Ela não deixou de ser gata... Só que ela tá agora com os anos que pegaram, né... Ah, e uma coisa... Cara, quantos Batman teve... Enquanto a Xuxa fazia sucesso... É, é verdade... Trocou vários Batman... Era o Michael Keaton quando ela surgiu... Olha que interessante... Depois veio o George Clooney... E a Xuxa com maiô e bota... É louco, né... Maiô e bota... Daí depois ela começou a usar a calça rasgada... Quando não era moda ainda... Mas é as calças de tectel, né... Não eram nem as dedinhos... É... Deixa eu ver... Tectel... Como uns gostam de falar... E aí, meu caro juvenil... Ah... O George Clooney... Aí teve o outro que era... Como é que é o nome? Teve aquele que... Ah, era muito sarro... Que o... O Batman tinha até peitinho... Tinha até as biconeiras do Tetovski... E o Robin também... Que era com aquele cara que... Agora a gente tá lá... Que era o do Top Gun lá... Que tava fudido lá... Ah, o Batman fora de forma... É... Meio fora do esquadro, assim... Aí o outro que teve depois... O Ben Affleck... E deve ter mais um aí... Ou dois... Ah... E tem o do Christian Bale também... E nesse tempo a Xuxa tava ali... Tava ali... Capinando a selva dela... De maiô, né... De maiô, de bota... Mandando de disco voador... Depois de tectel... E rasgada... E aí depois... Cortando o cabelinho curtinho... Fazendo a gritaria... Entendeu? Loco aí... Cortando uma voz chata pra caralho... É... Ainda bem que isso aí ela admite, né, cara... Ela admite tudo, na verdade, né... Ou voz chata, né... Ela é tripa... Ou voz feia, né... Ai... Voz esganiçada... Feio... Parece que tão pegando pela garganta... Feio de ver... Mas as musiquinhas, né... É uma lava, né... É a hipótese... É a guitarra do Ximia, né... Como é que é o nome do cara... Isso eu não vou lembrar agora... O cara parece o... O vocal do... Twisted Sister... O cara... Não vou lembrar o nome do cara... Mas a cabeleira dele... Baixou... Baixou de bola... Aí falando da Dercy, o Silvio, né, cara, o Silvio, pá, o cara é esquisito, né, se parar pra analisar, né. Microfone pendurado no terno. Bá, uma coisa... Será que ele puxou isso aí de algum lugar, cara? Referência de algum país? O Silvio, ele é um cara que ele vai pra fora pra estudar os... Fazia, né, agora já não tá mais com idade pra isso, né. Aí ele estudava que tava fazendo sucesso e fazia um troço, um mal de tupiniquim. Ah, é, muito tupiniquim, porque, ô meu, é muito xarope esse programa do SBT. Tu acha? Eu vou falar, sim. Ah, tu vai falar? Ah, então tu já sabe que na Praça é Nossa, tu já tá vetado automático, né. Carlos Alberto de Nova nunca vai te chamar, né. Ah, nem quero. Mas se bem que a gente não é humorista, né, nós somos contadores irreverentes de história. Nem quero, quero viver disso aqui, que você aí faça um pix pra nós. Vou ter que deixar o pix. Pix, pix, pix. Meu pai gosta de pix, pix. Toma um pix, me manda dinheiro no pix, pix. É isso aí. Ah, e um outro cara que a gente tem que falar. Aí, irmão. Aí, brother, tudo bem? Pô, brother. A Vivi Fernandes aí, bora. Frota, frota. Me deu uma bola fora, irmão. Então, aí, tu sabe que teve um tempo que eu tava de zoeira aí, né, brother? E aí a gente colocou Castelo das Pedras e afundou a barca aí, né, irmão? Castelo das Pedras. É, não. É o que ele teve, né. Eu acho que era ele, Miguel Falabella, que era um sócio. Meu, que coragem desse cara, né. Esse cara é... Virar um ator pornô, né, velho. Eu gosto do Frota, cara. Não, não, mas o bicho é com muito... Ele tem muita coragem, né. É, é sangue. O bicho é sangue. Porque, cara, um ator global... No pouco, né. Um ator global, né. Uma carreira consolidada. E daqui a pouco, o bicho vira um... Não, mas quando ele decaiu da Globo, que ele foi pra essa, né. Que ele veio depois. Ah, mas pelo amor de Deus, né, cara. Qualquer emissora ia contratar ele. O cara era conhecido. Até fazer. Éramos seis lá no SBT, ele pedia. Éramos seis, boa. Mas tu não gosta do SBT, né. Eu gosto do SBT, cara. Ah, acho... Ah, cara. Sabe o que eu gosto do SBT? Eu vou dizer. Agora tu vai me ouvir. Ah, vai. Chora. Aí vai vir uma bomba. Deemarece, né. Uma polêmica. Não. Sabe o que eu gosto do SBT? Que me lembra a infância, cara. Meu vô, minha avó, que via os programas lá. Eu lembro que passava o fim de semana inteira ligado lá o programa do Silvio Santos. Silvio Santos. Entendeu? Isso aí eu gosto. Mas parar pra ver o convô é muito chamado. Eu gosto do SBT por causa do que todo mundo fala, que é o clima de família. Que tu lá, tu trabalha e tu tá num clima bom. Então eu gosto da vibe. Dá pra ver que o Silvio Santos, ele preza por isso mesmo, né. É, o clima tem que ser bacana. As pessoas gostam de estar lá mesmo. É, então isso aí pra mim é muito... Se elas recebem pra fazer esse tipo de comentário. É, sei lá, né. Tá entendido agora mais. Diferentemente, né, daqui que a gente trabalha e não ganha. É, aí eu queria falar do Galvão. Mas, bah, cara, será que a gente fala alguma coisa do Galvão? Porque eu acho o outro personagem que é mais interessante pra gente acertar. Não, manda o outro. O Kid Benga. Ah, Kid Bengala. Kid Toco. Kid Chanfrarei. Feio Padedel. Exterminarei com teu furo. Coisa... Cara, tu já sonhou assim, tu como homem, ter uma bengala daquele tamanho? Eu não acho tão grande a dele. Eu não acho tão grande. É muito close ali, cara. É muito... Não, cara, não. Não é tão... Cara. Pô. Não, não. É meio estranho que eu vou falar, mas de tico eu entendo. Tu quer dizer que tu é manja rola? Não, eu não sou manja rola, mas eu entendo de tico. Porque, querendo ou não, tu vai olhar um pornozix, né, cara? Tu vai ver a chanfraria. Sempre tem pitolão, anel de couro corrugado e boca de lambari, né? Ah, cara. E o pitolone ali. Então, não tem como tu não ver, né? Já caiu o nível. Caiu o nível. Ó, a gente vai avisar aí, vai aparecer uma sirene. A partir do 19 minutos, você vaza, tira a manha. Não é 19. Sabe por causa do que, né? Ah, sim. Caramba, galera. Um pouquinho menos. É, sei lá quando é que vai ser. O smagma aí. Vaza. Vaza porque o nível caiu. Porque a Pamela Anderson, o Smurfette, ela tá comandando a galera, tá dando esse chicotinho derrelho, né? Mas assim, ó, cara. Não, o Kid Banga, ele não é tão graúdo, cara, como a galera fala. Mas, enfim, tá ali, né? Tá ali. O filho dele agora, tão querendo intimar o filho dele pra... O Kid Junior. Pra ele... Não, isso é papo sério. Kid Junior. Querem meter o Kid Junior pra fazer o filme, cara. Eu tô rindo, tu sabe de tudo, né? É. Kid Junior, meu. Onde é que tu anda, Bold? Onde tu vai, cara? O que tu te alimenta? Que canal do... O que tu faz da tua vida? Me diz uma coisa. Cara, eu fico impressionante. Eu fico impressionante. É, a cachaça já caiu rinho. Eu fico impressionado. Cara, parece que o teu dia tem 85 horas. Tu faz um monte de coisa, cara. Eu não consigo entender. Dei aula. Recebo aula, porque eu ainda tô estudando até hoje. Não vou parar de estudar nunca. Se Deus quiser, né? Graças ao pai. Trabalho com o meu trampo. Aí, trabalho com esse lance aqui também. A gente grava. Cara, e ainda, né? Eu sou pai de uma mulher de 60 e poucos anos. É uma loucura, né? É, não. É que eu sou o Benjamin Button, né? Benjamin Bold. Cara, Benjamin Button, né? É que eu nasci com uns 325 anos. Tipo o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Aí, tive uma filha. E aí, ela tá ficando velha. Beija-me em Bold. E eu tô... É, beija em mim no Bold. Ah. Pô, coisa linda, né? Beija no Bold aqui embaixo, ó. Toma. 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 E é isso, né, cara? E daí, ela tá crescendo agora. Tá ficando velha, né? Ficar comida. E eu tenho que ir ali dar uma ajeitada. Dar uma parada, entendeu? Ah, faz parte. É a tua hora agora, né, cara? Tamo aí, né? Show de bola. Tá na hora, tá na hora. Vai, ó a Xuxa de novo. A Xuxa é a rainha mesmo. Cara, na thumb tem que estar escrito aqui, ó. Xuxa. Só isso. Entra quem quer. É, né? Entra quem quer. Especial Xuxa. Especial Xuxa. Uma boa. Boa. Olha, ó. O legal sabe o que é? Que vai sair pra pessoa olhar, né? Que coisa louca, né? Tá na hora de ir embora. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de chupar. Sacolé é bergamota. Sacolé é de carne? É. Dá um peito e vai pra frente. Ui, 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 ui. E o smegman vai traçar. Ai, 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 ai. Pegar na minha abiguinha. E sambolê e rebolá. De maio e de tanga. De maio e de tanga.